Música Para olo a mais 60 do que filme da filmil Para olo a missão do mundo Galera Brasil Música 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 Quero te fortalecer a cabeça branca Música F.L.P. começa F.L.P. começa Fala em cima por favor E a mão em cima rapaziada bola em cima, bola em cima 좋아 e boa SE às se tu onde essa cultura de pós o introvisação grita ele ele se tu onde essa cultura de pós o introvisação grita ele ele Tá de Milan, isso que eu percebi Cê não faz um fi, agora pra mim não é MC Sinceramente, maluco, cê não revigora Pode avisar pro Milan que o bruxo já foi embora Cusão, então cê não vale nada Essa aqui é a parada Pra mim você é uma piada É mal contada que ninguém dá risada E por isso que você pra mim nunca vai valer nada Mas eu não ligo pra sua opinião Na verdade a Zeca é bruxo e eu mais brabo desse jogo Cê disse até que o bruxo já foi embora Toda vez que eu tô na batalha ela sempre pega fogo Como se fosse um bruxo, então já pega rima Por isso que a tua é muito otária Tua rima é desnecessária Foi o Ronaldinho aplaudido até pela torcida adversária Calma, que tem mais rimas, não tem quatro Por isso que na batalha eu te mato E cê tem que entender, melhor pensar por um segundo No que lançou cacau, o time brasileiro é seu melhor do mundo Cê não é ligeiro Pra mim você não é pistaleiro Quem bota fogo não é um bruxo É um isqueiro Fechou? Cusão, essa é sua visão Cada um tem um ponto de visão O que tem na mão O que tem na mão pode pá Mas sabe que É Z que já chega pra te matar Realmente não Isqueiro que bota fogo, bacana Não é fogo Se cacau, cê está ali bravo, então me chama Nossa, legal Pra mim deixar um irrelevante Cê aprendeu a fazer sua bosta com o cante Tomar no cu Tomar no cu Pode tocar, sabe que conversão não brigo Sabe que agora a sua mente eu já desligo Você vai correr no perigo Que eu já me inspirei no cante Hoje ele pede pra treinar comigo Mentiroso Mentiroso, não odeia seu baba-obo Para 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 Não, é Z que já causou teu fim Ele me ganhou roubado E deu em rode pra mim Mas eu sei que agora Você é o meu fã Se não acredita eu abro minha conversa no Instagram Fechou? Mentiroso Essa é a bofada Vamos lá Por aqui que começou Barulho pra quem gostou das rimas de FLT Barulho pra quem gostou das rimas de Ezequie Ezequie pela plateia 1 a 0 Mentira Removiram a palavra em directs Aí vamos pro segundo Caralho, um bagulho esconde O que acontece nessa batalha É um jogo de chess Eu quero que eu fossem aqui pra gritar uma criança Seria como você fosse traga E a bola aí Você vai levantar a sua bola? Aí, a sua energia balança A sua positividade E vocês aí, amor, a alfa da bola ensina É muito importante que você jogue a palavra aí Aí rapaziada, levanta a bola, levanta a bola assim ó Aquele grito Meu tênis preto era velho Ficou novo com isolante O que você quer ver? SANGUE O cachorro vira lava Diz que bicha no entanto O que vocês querem ver? SANGUE Contra o Ezeque Você veio falar de Kant nesse instante Depois você falou que onzequo deu cão Aqui não é crente, você é tão insignificante Que teve duas chances e não aproveitou Aí, então pega essa parada Até porque cê sabe que a Zé que já tá nesse compasso No espaço, eu sempre te amasso O meu primeiro aceito vai valendo dois fracassos Então toma essa, não se estressa Calma, calma, ainda é meia vez, não começa Mas sabe que pode passar, sabe que é de verdade Na próxima eu rimo metade pra ver se vai ter igualdade Sabe por que você é uma piada pra mim? Eu vou te explicar, eu vou casar o seu fim Cê é a cópia do cante, isso é o cisco O cante copia o Jafar e o bispo Cê entendeu? Você não é ninguém Você é só um complexo que vai além Ou não, além você nem vai Porque cê fala que faz, mas se existe um pai Pode falar, mas você não aguenta nesse debate A Zé que nunca se contenta no empate Cê falou até que o Jafar era o bispo O bispo, quando eu assino cheque, pede que mate Língua presa, vai tomar no cu cê não tem uma beleza Sem maldade, pra mim cê é um porota Tô apanhando de novo, pergunta, já chegamos? Cê é engraçado Sem maldade, pra mim cê não é um casco Eu maluco, não me enruga Sem uma churex, cê é uma tartaruga Eu não sou uma tartaruga, o bagulho é o seguinte Mas se eu fosse, eu não sou treinado pelos mestres brinca Cê fala até de churex, não é relevante Por isso que o nível do Ezequim é tão tão distante Caralho, é ruim rimar com você, é ruim Rui, não tem ânimo pro FLP É essa que é a questão Chamar você e eu da desanimação Fechou Tanta especialidade que eu tinha de ver esse trepado Eu senti o reforço que ele colocou pra fora nisso aí Vamos lá, por onde que começou Barulho pra quem gostou das rimas de Ezequim Barulho pra quem gostou das rimas de FLP Mentiroso Aê, barulho pro FL, Flamina, cê é louco, mano